Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Comecei lá na Fundação de Neurologia daí e aí levei todo esse meu interesse por plantas e tal e aí coincidentemente a vida foi encaixando as coisas e o doutor Andrade, que é o presidente lá, o principal preceptor, ele gostava muito disso, ele já estudava, a mãe dele tinha ensinado diversas plantas medicinais pra ele. E aí na época eu, pô doutor, vamos estudar, tem essa planta, tem essa, isso daqui faz bem pra caramba pro Pax, olha essa planta aqui no Alzheimer. E aí ele falou, Giovanni, vamos logo estudar cannabis medicinal, isso daí vai ser o futuro. E aí eu, na época, pô, isso da cannabis era muito difícil, sempre foi muito difícil, isso da cannabis. Por toda a questão legal mesmo da coisa, de você não ter acesso ao produto. De forma legal, né? De forma legal. E aí nessa época a gente começou a publicar alguns relatos de casos, porque já estava na, a gente já conseguia importar a medicação, né? A medicação ela já chegava, então a gente já tinha um produto pra poder utilizar de fato. E esses relatos de casos foram divisores de águas também, assim, no potencial da planta, né? A gente viu coisas assim acontecerem que surpreendeu a nós, a mim que era jovem, a doutora Andrade que já tinha uma carreira enorme. Tipo o que? O que que tu viu assim que foi? Pô, controle de crises convulsivas, controle de quadros psicóticos gravíssimos, né? Controle de transtorno do sono que já usava diversos tipos de hipnóticos ou de sedativos sem efeito. Então, é, doenças raras, né? Que não tinha tratamento disponível e a gente conseguia oferecer pelo menos uma melhora na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então isso começou a mexer muito com a gente, a gente levou esses trabalhos pro congresso e a gente viu que era uma coisa ali que tinha muito potencial, né? Então, a partir daí a gente se organizou melhor, montou um time de pesquisa e começamos a fazer uma revisão bibliográfica, né? Porque a principal evidência que a gente tinha hoje, até então da ciência, que a gente tem ainda na verdade, é o uso na epilepsia, né? Então o uso na epilepsia ele é dramático, tipo assim, a pessoa vem atendo crises convulsivas usando sete remédios e aí você de repente acrescenta um remédio, um extrato de uma planta e ter controle dessas crises. Às vezes não controle, mas redução bastante significativa, é uma coisa assim que é nítida, né? Não tem muita... não tem como o cara falar que não tá funcionando, né? E as custas de baixíssimos efeitos colaterais, de baixíssima toxicidade. E aí é isso que a gente pegou, fez essa revisão bibliográfica pra poder embasar um ensaio clínico mesmo, que é tipo o ápice de um estudo científico, né? Seria na área médica, né? Seria um ensaio clínico, duplo cego, randomizado. E a gente graças a Deus conseguiu hoje submeter pelo menos esse ensaio clínico, estamos esperando aí a Anvisa dar o carambaço pra falar pra gente começar e se Deus quiser vamos começar esse ano ainda. E aí vocês começam o que? A produzir esses remédios? Não, a gente não produz, a gente recebe um remédio, vende um produtor do Chile e a gente dá pra esses pacientes. Ah, entendi. Então a gente vai tentar regulamentar esse remédio, digamos assim, como uma terapia nacional, uma terapia possível. Um remédio de fato, né? Não é um extrato de planta, é um medicamento. E aí esse remédio seria o CBD ou seria o THC? Ó, a nossa resposta que a gente está tentando buscar agora é justamente o quanto, qual o impacto do THC nesses pacientes epiléticos, né? Se seria melhor usar estradas com um pouco mais de THC ou com um pouco menos de THC. Que o THC é importante a gente já sabe, a literatura já mostra isso bem, só que a dose a gente não sabe bem. Então a gente está mostrando três grupos diferentes, tem um grupo placebo e tem dois grupos com duas concentrações diferentes, de proporções diferentes de THC e CBD. Interessante, porque normalmente a galera atribui as propriedades medicinais da maconha ao CBD. É, a galera meio que coloca o THC como se fosse, ah, é a parte da maconha que deixa você chapadão. Exato, THC-fobia. É, mas então você está me dizendo que o THC também tem propriedades medicinais que são fundamentais. Tem muita propriedade. Inclusive, assim, sendo bem objetivo, o grande protagonista do sistema endocannabinoide, né? Vindo das plantas, porque as plantas elas têm moléculas que se assemelham a moléculas que a gente mesmo produz, né? Então a gente produz uma molécula que é a nandamida, que é a substância da felicidade, né? Dita a substância da felicidade. Ah, é? Como que é? Nandamida? A nandamida. A nandamida. Isso, ela foi descoberta isolada, assim, em 92, né? Pela galera lá de Israel, o Mershulam, que é um dos maiores... Pô, recente, hein? Bem recente. E aí, a partir daí, entendeu-se que o THC, ele é muito parecido com a nandamida e ele age nos mesmos receptores. Então o THC, ele é realmente o protagonista de ação, digamos assim, dentro desse sistema. Só que o canabidiol, ele age em vários outros receptores e age de forma fraca nesse receptor principal, que é o CB1 e o CB2. Mas tem muitos outros mecanismos de ação que fazem com que esse sistema, né? Que é o sistema endocannabinoide, funcione melhor. Então, pra quem ainda tem algum tipo de preconceito, sabe que todo mundo produz um certo tipo de maconha endógena, né? De maconha natural. Então o que a gente tenta com a planta é equilibrar esses níveis. Porque frequentemente em doenças crônicas a gente tem níveis baixos, né? De endocannabinoides circulantes. Então a gente repõe com os fitocannabinoides da planta. Entendi. Que são muitos. E tu tava falando que eu te... Eu falei que, pô, eu pensei que só tinha THC e CBD. Tu falou, não, tem várias paradas, tem mais de 100 substâncias na planta, né? Pô, bombosão, hein? Gordão! Pô, vai esquentar já, demorou? Agora vai. Não, ele tava esquentando aqui. Desculpa. Então, o que que acontece? Dentro da planta a gente tem de cannabinoides, né? Que são essas moléculas que são THC e CBD, a gente tem mais de 100, né? Então tem o cannabigerol, cannabinol, cannabicromeno, enfim, tem diversos. Cada vez que todos eles são... tem alguma aplicação medicinal? Como a ciência ainda é recente nesse assunto, a gente não tem o detalhamento técnico de todos esses cannabinoides, né? O que a gente entende hoje pelas pesquisas que a gente tem, que são muitas, tá? Não são poucas, a gente já tem muita pesquisa, só que a gente tem muita coisa a pesquisar ainda também, igual proporção ou maior. Então, a gente sabe que alguns deles funcionam. A gente tem alguns que são mais estudados, né? Uns 4, 5 são mais estudados. Os outros ainda vão vir nas próximas décadas. Então, tem muita coisa pra vir ainda, entendeu? Tem muita combinação de cannabinoide pra determinar a doença e tal. E não é só cannabinoide, né? Cannabinoide é essas mais de 100 que existem. Além deles, existem flavonoides e terpenos, né? Então, os terpenos, eles dão o aroma da planta. É muito comum você, as pessoas que fazem uso recreativo, até escolher a planta pelo aroma e tal. E é gostoso o cheiro de algumas. Tem umas que não são até gostosos. E os flavonoides é o que dão, geralmente, a cor, aquela cor dos pistilos e tal. Às vezes é mais alaranjada, às vezes é mais amarronsada, mais verde. Então, geralmente é o flavonoide que pigmenta essa planta. Então, flavonoide tem muito efeito antioxidante, né? Ele já tem vários flavonoides conhecidos que são usados na medicina. E os terpenos, eles têm várias propriedades terapêuticas também, né? Não sei se vocês já ouviram falar de aromaterapia, mas é uma coisa que é milenar também. E aromaterapia se baseia basicamente nisso. Tu fica sentindo o cheiro ali, se tratando? Pô, tô me tratando aqui sentindo um monte de cheiro. Incensos? É, porque o cheiro, cara, ele, cerebralmente, assim, é uma coisa muito forte. Porque ele sensibiliza muito o cérebro, né? E ele tem uma conexão direta cerebral, diferente dos outros sentidos. Eles passam por um tipo de processamento cerebral. Então, o cheiro, ele te conduz a estados emocionais instantâneos, né? Então, é uma coisa muito poderosa. Subutilizada, né? É, eu já senti um cheiro e me deu uma nostalgia de um momento da minha época, assim, instantaneamente, assim. E ele foi forte, foi tipo uma emoção forte. Não uma emoção, mas uma presença na minha consciência forte, assim, sabe? Exatamente. Quando tu sente um cheiro de merda violento, tem... Hum? Hum?